Muito boa noite, mais uma vez reunidos no canal do Poder Nikkei, hoje com o tema Oshibana, a arte com flores prensadas. Mas quem vai apresentar é a Tiem. Contigo, Tiem. Boa noite a todos, que alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, para compartilhar um pouquinho da cultura japonesa. E hoje nós temos uma convidada internacional. Olá! Mas ela se considera brasileira. E eu nem vou gastar muito para me apresentar. Vou pedir para a Amy e Mai se apresentar, contar um pouquinho de si. E hoje a gente vai desvendar a arte de Oshibana. E ela vai falar um pouquinho da história dela e vai falar qual a relação dela com essa arte, que é das flores prensadas. Amy, é um prazer ter você com a gente. Que alegria. Conto um pouquinho sobre você. Boa noite a todos. Muito obrigada pela apresentação. Meu nome é Amy Mai. Nasci no Japão. E estudei até correspondente primeiro colegial no Japão. Com a mudança da família, eu vim com 15 anos de idade. Tive que me adaptar à cultura e também à língua portuguesa, que foi bastante difícil. Porque com a idade de 15 anos, nós lidamos mais com os amigos. Então, essa separação de tive que deixar meus amigos no Japão foi bastante triste. Mas, mesmo assim, a gente sempre tem que pensar para frente. E tive que fazer exame de adaptação de quinta, sexta, sétima série. E tive que estudar muito. Tanto que eu não queria, né? Queria passar para a oitava série diretamente. Mas, o tempo era muito curto para poder estudar. Mas, todas as vezes na nossa vida, quando a gente tem algum desafio, tem algumas coisas que tem que superar, nós decidimos, né? Então, o único caminho que eu encontrei para poder estudar, para poder passar na prova, era para decorar livro inteiro. Página por página. E, quando a gente quer, realmente, nós conseguimos, né? Então, graças a Deus, essa decisão me ajudou e consegui ir diretamente para a oitava série. E, bom, depois, né? Na época, era mais fácil de estudar exatas do que humanas. E acabei escolhendo a carreira para o lado de exatas. Passei na FATEC, obras hidráulicas. Mas, no último ano, comecei a achar muito interessante trabalhar no mercado financeiro. porque, no primeiro ano, quando eu passei na FATEC, o emprego, o único emprego que eu achei era banco. Me contrataram. Naquela época, ainda tinha dificuldade de língua portuguesa. Mas, mesmo assim, comecei a trabalhar e o banco precisava de uma pessoa que falasse língua japonesa para quebrar o gênero com mutinação japonesa. Só na Paulista, né? E, bom, aí comecei a trabalhar no mercado financeiro. Quer dizer, hoje, já é há 38 anos que atuo no mercado financeiro. Já oferece palestra sobre o mercado de capitais dentro do mercado internacional, tanto em português, tanto em japonês. E também tive a oportunidade de escrever por quatro anos numa revista chamada Seleções Econômicas. Em japonês, diz Guion no Brasil. E essa revista me deu a oportunidade de me, assim, buscar mais pesquisas, estudos, para poder apresentar aos leitores assuntos de comportamento dos investidores de uma forma mais na prática, né? E, inclusive, por surpresa, quando falei com a minha mãe, que, inclusive, ela é professora de Oshibanae, estudou no Japão, e era que trouxe essa técnica de Oshibanae no Brasil. Ela é pioneira, né? Quando falei com a minha mãe, que me convidaram para escrever nessa revista, e ela me deu, me entregou uma revista que meu avô escrevia nessa revista. Eu fiquei muito emocionada, né? De poder escrever essa oportunidade, porque meu avô escrevia naquela época que o Brasil vai para frente com setor agrícola. E ele também escrevia um pouco mais sobre a mercado de capitais, né? E exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, né? Setor de agropecuária e também, né? Oshibanae, oshibanae realmente, né? Está indo muito bem, inclusive, na exportação também, né? Bom, minha relação com a arte de Oshibanae, Bom, a minha mãe já dedica praticamente mais de 26 anos ensinando essa maravilhosa arte de Oshibanae. e desde a primeira exposição eu tenho colaborado como coordenadora de eventos. E praticamente cinco anos atrás, pensei, né? Eu achava que eu não ia me dar bem com oshibana, porque achava que realmente tem que pegar com a pinça, pétalas por pétalas. Mas cinco anos atrás eu achei... Bom, já que eu estou representando os eventos, deixo eu experimentar. Fiz um cartão, fiquei apaixonada. Até minhas amigas comentaram. Se fosse na outra época, né? Cada um tem, né? Seu tempo. Se fosse outra época, talvez seja diferente. Mas uma coisa que realmente eu lembrei, quando era criança, morava no Japão, a minha aula, matéria preferencial, era artes. As minhas notas eram muito boas. Artes, praticava muito esporte. E a leitura. Ficava na biblioteca e passando horas vendo vários livros. Com a mudança de vir para o Brasil com a família, tudo isso mudou. Mas a gente vai refletindo, a gente vai voltando como era antes, né? Bom, eu não sei se vocês têm alguma coisa para perguntar. Estou à disposição também. Fiquei falando sozinha até agora. Não, a gente pode ficar aqui horas te ouvindo, tantas coisas. Mas tem uma roda também que a gente vai perguntando aqui para a Lu e para o Celso. E eu vou perguntar para a Lu também. Lu, o Shibanae, me fala aí, você já viu, já experimentou, já tentou? E quebana, eu sei que você já se aventurou. E o Shibanae, tem alguma referência para compartilhar com a gente? Conta aí. Boa noite, M, Celso, M. Obrigada, M. Boa noite. Sabe que eu não conhecia, não sabia o nome de o Shibanae, né? E aí, quando eu mandei para a minha mãe, eu falei, olha mãe, que legal, você vai gostar de fazer. Ela falou, mas eu sempre fiz. E ela me falou, e ela falou assim, eu sempre fiz. A Batiã, inclusive, gostava de pegar as plantas, assim, né? Quando a gente fazia a caminhada, e ela guardava isso nos cadernos e tudo. E eu falei, puxa, é verdade. Eu lembro da minha mãe me mostrando, assim, tipo, tinha algumas cores que ela gostava e ela usava como marcador de livro. E aí, eu soube, né? Porque eu não conhecia a expressão, o nome, né? Mas, sim, já tinha feito. Minha mãe faz muito. Ela falou que é uma arte que ela gosta muito. Então, eu não sabia o termo, mas eu conheci a técnica, que é muito bonita mesmo. Eu vi um vídeo da Amy ensinando e, com certeza, eu vou querer fazer com os meus filhos também. E você, Celso? Conta aí. E você, Celso? Você quer habilitar o microfone? Antes de mais nada, boa noite a todos, mais uma vez, que estão nos acompanhando no canal. Mas, Sam, muito grato por ter aceito o nosso convite de estar hoje à noite, numa sexta-feira, batendo um papo conosco. Sobre o Shibana, salvo engano, eu ganhei um de presente de você em uma das convenções da Câmara Júnior Brasil-Japão, que foi feito em formato de marcador de livro. Então, eu fiz uma chamada para o encontro de hoje porque muito se fala sobre saúde mental. O estresse de estar confinado, o distanciamento social tem gerado vários problemas psicológicos, de afastamento, de isolamento. e eu acredito que o Shibana é uma arte que vai poder ajudar algumas pessoas que estão nos acompanhando para ter uma atividade, para ter uma distração, já que ainda estamos tomando muito cuidado, não ficar abusando só porque começou a vacinação. Então, eu, por exemplo, estou no meu ambiente de trabalho ainda, continuo usando máscara, mesmo estando com a segunda dose tomada, usando óculos gel direto. Então, eu espero de verdade que a nossa audiência, quem acompanhar nosso canal, possa conhecer um pouco mais desta arte, além de poder praticá-la, ser um subterfúgio para a gente passar essa fase pandêmica, essa loucura que nós estamos convivendo e sobrevivendo. Tenho certeza que hoje todos vão ganhar esse presente de conhecer um pouco melhor a sua arte. Então, mais uma vez, muito grato. seguimos aí com os comentários da Tia Emine. Emine, você falou que a sua mamãe é a pioneira, né? Estudou Shibanae no Japão e trouxe essa técnica aqui para o Brasil. Então, eu queria que você contasse para a gente o que é o Shibanae, né? A origem e esse encantamento. Se você puder compartilhar com a gente, vai ser muito bom, já que a gente já está bebendo direto da fonte aqui, né? Tenho razão. Bom, a minha mãe, ela se encontrou, né? Depois que ela criou sozinha, praticamente, quatro filhos, né? meus pais se separaram naquela época que não tinha separação ainda, né? Ela assumiu quatro filhos, resolveu voltar. Aqui, na verdade, meus pais são nisseis. Por isso, minha nacionalidade é brasileira. Fomos registrar lá no postulado brasileiro, tá? E, depois criou quatro filhos, foi para o Japão, né? Curtindo um pouco mais o Japão, porque ela sempre adorou. Todos nós gostamos muito do Japão. E, um dia, ela foi para o Correio para mandar, né? Lembrança para a gente. E ela viu, encontrou com o quadro de Oshibanae. Aí que foi primeiro paixão, né? Ela foi atrás dos cursos e ela teve aula com senhora Yumiko Kotaka. Ela é assistente direto do fundador da escola Fushigina Hanakurabu. essa escola é do do Sugino Nobuo Sensei, né? Nobuo Sugino Sensei, que ele é conhecido internacionalmente. Ele já ganhou prêmio de ouro nos Estados Unidos. E cada quadro, tanto se era Yumiko Kotaka, se o Nobuo Sugino, os quadros são maravilhosos, inclusive, eles já tiveram aqui no Brasil a convite da professora Alice. A professora Kotaka, a Yumiko Kotaka, ela já veio duas vezes aqui no Brasil. Inclusive, a primeira exposição que foi realizada, foi realizada, foi no Bunkyo Salão Nobre, com professora Yumiko Kotaka. Com duas artistas, foram apresentadas mais de quase, acho que quase, mais de 80 obras. Isso foi a primeira exposição. Depois, minha mãe teve que, a professora Alice teve que readaptar todo o material para poder fazer kit para começar a ensinar aos alunos. Mas, a kit teve que estudar, praticamente, ela estudou, fez pesquisa entre dois a três anos para poder experimentar cada material e depois ela começou a dar aula. E outra, a diferença de clima também influencia também. Então, ela teve que fazer todos os, né, prensagens de vários tipos de flores para testar com o material que ela elaborou, né, e, graças a Deus, né, deu tudo certo, depois de tanta pesquisa, estudo, né, porque cada flor, a técnica de prensagem são diferentes. as flores como orquídea que tem muito mais água, a gente tem que, né, tem técnica que a gente vai tirando as flores, crisântemos, a gente tem que tirar algumas pétalas, porque senão era difícil de prensar, então, no caso, é realmente, a gente tem que gostar muito todas as artes, né, exatamente o shibanae o que significa o shi é prender e prensar, bana é flor, é arte e desenho, né, após a experiência, né, de fazer um cartão de o shibanae, é realmente as nossas, né, nossos passeios realmente, caminhadas, muda totalmente, porque aquelas flores, florzinhas que a gente encontra em qualquer lugar chamado amendoim, amarelinho, e fica lindo, aí você vai começar, né, olhar o mundo de uma forma muito mais prazerosa, né, você olhando para uma flor, você pode até comprar, você tem que cuidar, só de você olhar flor, né, flor de maio, é muito bonito, daí você já, né, aquele mau humor vai embora, né, só de a gente olhar, né, então, eu acho uma relação muito positiva, né, e outra, né, quando nós prensamos cada flor, né, a gente tem que olhar a cara delas, né, a gente acha que todos são iguais, mas não é, né, e a forma de prensagem também, então, é pra isso, nos produzimos a arte com material que o universo oferece, nos oferece, eu acho uma coisa muito maravilhosa, né, então, depois disso, você tá dirigindo, né, pegar aquele trânsito, você ficava estressada, hoje não fica, acaba olhando ao lado, né, como a natureza é linda, né, eu acho que com a pandemia precisamos cuidar, continuamos cuidando nossa saúde, e, no mesmo tempo, muito importante, saúde mental, né, como foi citado, né, é realmente importante de a gente sempre se sentir feliz, alegre, com muita paz, né, fora a arte, tem exercício, pode praticar o yoga, né, fazer uma comida, né, um prato gostoso, né, eu também, adoro cozinhar, cozinhar, fiz, né, fui instrutora de, é, workshop de Kawaiobentô, no Bunkyou, escoteiro Karamuru, também, com lobinhas, né, foi online, e também tenho participado agora no Templo Nipakudi, né, em julho, realizei o workshop de Oshibanae, e depois, dois workshops de, né, Kawaiobentô, ensinando Onigiraz, né, que você pode, né, utilizar o que tem na geladeira, né, e outras receitas fáceis, né, porque, para mim, tem que ser bom, bonito, barato, que mais em conta é prático, eu uso bastante micro-ondas, né, que a gente não tem muito tempo, né, mas todas as atividades que eu faço com muito amor, inclusive no mercado financeiro, atendimento aos clientes também, né, 38 anos que trabalho, então, né, eu tenho os clientes que me acompanham desde a época do Mercatinho de São Paulo, me aguenta, né, mas eu acho muito gostoso, né, tudo que a gente faz com amor realmente se transforma e você nunca cansa, certo, né, eu acho que a gente sempre tem que aprimorar e aprender, né, inclusive agora, né, sou coordenadora de disciplina eletiva, uma das disciplinas eletiva da Escola Estadual Marjarci, que fica na Vila Mariana, eu sou ex-aluna e sou coordenadora desse projeto chamado Redescobrindo o Japão, denominamos, tá, nós realizamos 14 workshops online, online no primeiro semestre, graças, né, o apoio dos profissionais da cultura japonesa, que quando fui buscar, né, inclusive, como que começou esse projeto? o professor Ronaldo Ornelas, ele tinha montado uma das disciplinas, sushi ao cosplay, em 2019, ele procurou a professora Maricaria Kanegai, na época, nós tínhamos a ateliê junto com ela, e ela me comentou, né, sobre o, a escola, quando, né, eu fiquei sabendo, puxa vida, aquela escola que eu estudei, logo que eu cheguei no Brasil, que eu recebi muito apoio dos professores, inclusive dos alunos, né, e, aí, bom, por coincidência, né, eu estava montando 18ª Exposição de Oshibanae, convidei os alunos, os pais, os professores, para poder participar no workshop de origami e Oshibanae gratuitamente. Depois de isso, né, me convidaram para fazer uma palestra. Fiz um resumo, né, sobre a origem de origami, papel, e também falei de Oshibanae, e apresentei o projeto que eu tinha idealizado em 2019, quando teve aquele acidente do Brumadinho, o desastre do Brumadinho, né, e um dos senens do Bunkyo, ele foi lá e estava ajudando, né, como voluntário, e ele me comentou, e, mas, Sam, receberam tantos alimentos com vencimentos próximos que teve que, não tinha como aproveitar e jogar fora. Eu fiquei, sabe, muito triste, porque já está com problema, já estão, né, com aquele tristeza, em choque, perdendo entes queridos. Ainda vai levar problema? Em vez de colaborar, está levando problema, não pensa, estava recebendo um monte de roupas que é rasgado. Então, bom, a gente fica indignada, puxa vida, né, como que pode, né, então, não adianta levar alimentos, aí eu pensei, o que que podemos fazer para levar orações? Daí pensei, dobrar origami de Tsuru, escolhi branco. Branco, por quê? Porque as pessoas que foram enterradas, né, aí eu falei com todas as entidades jovens, a JCI Brasil-Japão, né, foi coordenadora desse projeto, eu e a Patrícia Murakami, gestão 2018, nós fomos também falar também com outras entidades, e todos abraçaram, começamos a dobrar Tsuru branco, todo mundo trabalha, então, dobrava à noite, as pessoas retiravam na minha portaria papel de origami de Tsuru branco, que a professora Marika Negai doou, e dobramos, e depois trabalhamos quatro sábados à tarde, para costurar com a miçanga, e conseguimos construir o painel e pedir para a professora Alice montar um quadro de Oshibana para que tenha uma paisagem muito bonita, desejando que o local volte a florescer, né, quando teve o tsunami no Japão também, depois de muitos anos, começaram, né, realmente reaparecer as mudas de flores bonitas, né, então, do mesmo desejo, né, se no mesmo local não pudesse mais reaproveitar, então, pelo menos, né, os lugares que, né, o pessoal vai começar, recomeçar a vida, pelo menos tenha um lugar com bastante flores, coubes, né, porque Minas Gerais, e painel era um tamanho de 1,30 de largura e altura de 75 centímetros, né, e foi um trabalho lindo, né, e conseguimos, né, ainda realizar o workshop de origami de suru na biblioteca da Fundação Japão, nós recebemos também apoio do consulado, o consul Noguchi, colaboradores, e consul Nakamura, dobraram suru branco também, né, e os paulistanos também dobraram 2,118 surus coloridos, e recebemos apoio da Fundação Kunito Miyazaka para poder contratar e com oito representantes nós fomos entregar o painel no brumadinho e entregamos origamis e realizamos o workshop de origami de suru também. Aí, é material. vamos apresentar o painel de suru que todos dobraram, todos dobraram, acho que está no material, será que poderia apresentar? Está no naquele e está no, tem outras páginas, essa daqui é uma apresentação que eu fiz na Escola Estadual Bajarci, né, aos alunos, acho que na página mais para frente. Aqui tem o origami, eu falei de olho, mamãe, esse daqui, né, o nome do quadro devolva, né, nossa paisagem, é que eu não estou conseguindo enxergar, que está muito pequenininha a letra, tá? A exposição do projeto devolvam a nossa paisagem, devolvam o nosso quintal. É, esse daqui foi a denominada, título do, do quadro de Oshibanae, que a professora Alice fez, tá? Pode ir na outra página, aqui, explica, né, sobre o projeto, mas acho que melhor a gente mostrar a fotografia. aqui está todo mundo dobrando no sábado, né, no vários locais, foi no bunkyo, também no ateliê, também, né, e era difícil, né, pegando fio de nairon com miçanga, toda hora rompia, então eu fazia parte de pronto-socorro, né, aí tem o William, que ele, né, acabou virando instrutor. Os meninos que nunca costuraram, conseguiram costurar o com miçanga de fio de nairon, era um trabalho difícil, né, pode ir na outra página. Aqui também, né, pessoal dobrando, né, eu tenho fotografia que eu constro com colaboradores, tem aqui a cara, o cubo, né, pessoal, a Patrícia, né, Leonardo, todo mundo dobrando, tá, daí pode ir na outra parte. Esse daqui, que é o painel no meio do caminho, tá, olha que quadro que ficou lindo. e nós tivemos que pendurar, né, o tsuru com a miçanga, mas precisamos, tinha que fixar lá embaixo, porque na, quando, né, a, 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 de estragar, tá. Aqui tá, minha mãe também, né, professor Alice também, os jovens da Jota Ceiba do Japão, tá, Leonardo Naomi, pode ir pra outra página, esse é o quadro de Oshibanae. Deu bastante trabalho, tem primavera, né, tem couve, que ela colocou também, Emi, posso te perguntar uma coisa? Sim. Eu achei bem bonito, né, porque é uma composição bastante rica, assim, de cores, né, de tipos de plantas, e assim, existe alguma forma pra conservar essas cores tão vivas? Então, essa técnica de Oshibanae, nós conseguimos conservar as cores, tá? quando nós éramos crianças, né, oi? Você vai contar o segredo pra gente? Não que seja o segredo, tá? Tá bom. Quando nós somos crianças, né, a gente faz aquele que você tinha falado, né, que fazia o marcador de livro, né, você pega pétalas, as folhas, deixa no meio do livro. muitas vezes fica marrom, não é? Não mantém a cor, por quê? Porque, porque ela pega fungos. Ah, tá bom. Tá? A técnica, ela vai fazer com que não pega fungos. Uhum. Tá? Então, essa técnica que nós aprendemos no curso de Oshibanae. Tá? Da professora Alicia, que já faz 26 anos. As folhas ficaram um pouquinho mais marrom, mas a flor tá intacta, averudada com brilho. Inclusive, um quadro que ela fez no Japão. Uhum. Tá? E algum produto, Emí? Um quadro? Oi, desculpa. Pode falar. Desculpa. Eu que eu vi um vídeo seu, né, que você ensinava um pouco o Oshibanae pras pessoas, assim, pras pessoas colocarem, tipo, no lenço, embrulhava no plástico, prensava, Foi no vídeo de Japan House. Isso, eu vi. Foi, né? Exatamente. Mas, não deu pra ver, né, como que, assim, eu vi que as cores eram bonitas, né, mas eu não vi nenhum produto, assim, pelo menos não foi falado nada, assim, né, porque eu achei bem bonito mesmo a conservação aí das cores, né, ficou uma composição muito rica, né? Sim. Então, nesse vídeo, eu fiz prensagem de flores fáceis, tá? Por quê? Porque, no caso também, fora, você prensar e você tem que cuidar todos os dias, tá? Dependendo do tipo de flores a floreas, né? E também, nós utilizamos um kit que veio do Japão, que é rocambucuro, que mantém e tira a umidade, tá? Porque nós prensamos, tá? Se a gente não conservar, com o tempo, ela vai estragar. no caso do quadro de Oshibanae, que dura mais tempo, porque nós fechamos no vácuo, tá? Isso é uma técnica mais difícil, de tirar todos o ar e fechar no vácuo, tá? Muitas vezes, a gente faz, espera dois, três dias, se entra o ar, tem que refazer tudo, né? além de cada tipo é diferente, a técnica de Oshibanae, precisamos tomar muito cuidado, dependendo das flores, são totalmente diferentes, a secagem, a gente tem que pegar com a pinça, não pode pegar com a mão, né? Inclusive, eu gostaria que vocês experimentassem fazer, tá? Um cartão de Oshibanae, aí vocês vão ver, né? A delicadeza que a gente tem que manusear, né? E normalmente o workshop de Oshibanae, nós já entregamos flores de apreensadas coloridas, tá? Não que a gente vai aprender a apreensar, né? Eu fiz um quadro, não sei se dá para enxergar aqui, esse é de Sakura. Tá? Esse é eu que fiz. Então, acho que é muito gostoso, viu? Tem que ter muita paciência, porque tem que pegar com a todas as pinças, com a pinça, né? Tem que realmente estar, tem que estar apaixonada pela arte. e outra, né? Nós desenvolvemos também criatividade e arte, cada um tem centros diferentes, certo? Cada um teve uma trajetória de vida diferente, enxerga de uma forma diferente, é a mesma coisa, na receita, você usa a mesma coisa, quantidade de tempero tal, né? O resultado pode dar diferente um para o outro, né? Então, é muito gostoso de você criar, né? E eu acho que é o que é de mais moderno, né? Porque quando a gente fala de upcycling, que é você pegar recursos, porque se essa flor não fosse prensada, o que seria dela? Ela ia murchar e ia pro lixo, né? Ela não ia, ela cumpriria a finalidade dela de flor, mas depois ia ser descartada. E a partir do momento que prensa ela, cuida dela e já prepara ela e transforma num quadro, você vai transformar esse recurso e resgata o recurso, transforma ele numa outra coisa e eterniza. Ah, é muito lindo isso. E quando a gente olha com esse olhar, né? Da sustentabilidade, do respeito aos recursos, né? Porque é uma flor, ele é o símbolo do amor, né? As flores são o símbolo do amor aqui, né? Então, e poder eternizar isso e transformar, né? Aproveitar o formato, a textura, a cor e compor um quadro a partir disso. Então, assim, é usar de forma digna os recursos que nós temos, né? Porque ele já está, ele já é, mas com este amor e a técnica e a criatividade se transforma numa uma outra coisa. É upcycling, que é o que a gente está falando, mas, e olha, é uma cultura antiga, né? Uma técnica antiga que se traduz disso. Eu acho que é antigo e moderno, né? A gente está falando de futuro. Que incrível isso. sim, que emissão. É isso mesmo, viu? Eu acho que uma lembrança, por exemplo, você ganhou, né? Buquê de flores no seu aniversário, né? Buquê de noiva a gente pode fazer, né? Buquê de noiva era, tem um significado para que o casamento, né? Seja eternamente feliz e uma proteção, uma amor. Então, eu também já recebi buquê, né? De adversário, também conseguimos fazer um quadro. E fica de lembrança, a gente vai olhando, né? É a mesma coisa, por exemplo, você, quando você encontra muitos sakuras, sakura é muito bonito. É muito bonito. É? Aí você pega o fruto de sakura, tem que pegar de uma forma com muito cuidado, porque senão fica difícil, né? E você vai preencher o sakura e você vai fazer o cartão, você vai fazer o quadro. É muito gostoso. você vai lembrar no dia que você estava lá. Né? Agora, Emy, está eternizando o momento, né? Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto de Redescobrindo o Japão, essa experiência, que, na verdade, foi a partir dessa experiência que nós nos conhecemos, né? e o impacto disso, né? Porque a proposta do poder Nikkei, ela conversa muito com o Redescobrindo o Japão, né? Com a proposta do Redescobrindo o Japão. Porque são quatro Nikkeis que escolheram descortinar o conceito, os conceitos da cultura japonesa, né? A partir deste lugar aí, da nossa experiência, da nossa vivência, né? da nossa memória, poder compartilhar isso. E o Redescobrindo o Japão, ele resgata a cultura japonesa através do voluntariado, né? Que são essas pessoas que se disponibilizam para compartilhar essa cultura nas escolas públicas, né? E aí, eu queria que você contasse um pouquinho do impacto disso, né? De que forma está impactando esse trabalho? de que forma está impactando essas crianças, né? Que nunca tiveram contato, porque, né? Enfim, não tiveram oportunidade, de repente, na escola, conseguem ter esse contato com a cultura japonesa? Qual o impacto disso? Como isso está crescendo? Eu queria que você compartilhasse com o nosso público sobre essa experiência. ótimo, né? Eu fico muito feliz de poder compartilhar sobre o projeto Redescobrindo o Japão, tá? Esse daqui é o relatório que nós fizemos, tá? Aqui, na capa, tem o desenho do Davi, que é o aluno. Ele escreveu em japonês. Eu ofereci workshop de arte de escrever hiragana também, né? De uma forma fácil de eles memorizarem como se fosse um desenho, fotografia, cada alfabeto em japonês. O Davi, depois que aprendeu hiragana, ele foi ir a buscar mais informações. E ele escreveu. Ele não pegou um tradutor. Por quê? Porque eu sei de jeito que ele escreveu em hiragana, katakana e kanji, ele realmente estudou. Foi pesquisar tudo. Quando a professora me entregou esse desenho, eu até chorei. Por quê? Consegui fazer algo positivo. Para que ele tenha iniciativa, comece a estudar, tá? Isso é resultado. Aqui nós temos aqui depoimento, né? do diretor da escola, professores, né? Professor Ronaldo, que ele que me procurou, professor Nilson, professor Laura, que é coordenadora, e eu também fiz um depoimento. Eu acho que aqui tem todos os professores que deram palestra, o Jumabe, Ikigai, Fabrício, inclusive foi feito hoje de mangá também. Teve também disciplina na diretiva de dica de segurança pelo tenente, coronel da PM Douglas, e Carlos Fujinaga, foi feito de ninja, Erin Spalter, falou sobre a Feng Shui, e a Naomi Uezu, Kirigami, e a Tabita Takayama, ela é campeão do Brasil, da federação, né? E também na Paulista América Latina de Kendo, ela é professora também, ela está morando no Japão. O marido dela trabalha muito na sua japonesa, tem um filho pequeno, ela está dando o workshop pirata no Japão. Isso é que vem, ela que vai dar, ela vai falar sobre a prática e teoria. Tem o Ken Yamazoto, que é o engenheiro de pipa também, e a Tami, que é professora de origami, dona Teruko Kamisudi, deu a canção japonesa, e o André Gonçalves, deu sobre shogi, e a Tami-san falando sobre a motainai, e eu fiz a arte de escrever hiragana de uma forma fácil de entender, e bom, eu acho que essa parte, né, de a cultura japonesa, transmitiu a cultura japonesa, a importância sobre a homo yari, né, mesmo o origami, tem que dobrar certinho, certo? Para que o produto final fica muito mais bonita, né, aí a gente fala, a vida tem que ser desse jeito, tudo tem que ser feito com amor, certo? isso é muito importante, e os alunos estão adorando, porque está aprendendo, né, a gente está dando todo o apoio, a alegria deles, sorriso deles, é uma coisa muito positiva para a gente, né, e outra, também dos professores, professor Nilson, né, o diretor Félix, e professor Ronaldo, professor Laura, são as pessoas que se preocupam muito com o futuro dos alunos, né, e o que nós apresenciamos, né, nas notícias, o que a gente presencia, são mal educados, muitas vezes são adultos, né, corpos são, eu tenho uma preocupação, imagina, no meio desse ambiente, como é que as crianças vão crescer, né, Então, nosso trabalho é trabalho de formiga, mas acreditamos, tanto que nós recebemos apoio do Consulado Geral do Japão em São Paulo, né, Abijaica, Acrilex, Aliança Cultural Brasil-Japão, Bunkyo, né, bom, o Shibanae, a BMPG, minha empresa, Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, né, Comissão de Jovens do Bunkyo, Federação Paulista de Kendo, né, e também de, né, a Escola de Artes Areare, e Estúdio Yamazato, e Federação Paulista de Kendo, Hirota Fuji, Mabe, Academia, Serie, e a Motainai, né, então, várias empresas, né, Dera, Araújo, também o Gráfico Araújo, Cartonagem Bonilha, Nova Papel, colaboraram para poder realizar o workshop de artes, né, Eu acho que isso é muito importante, né, eu, inclusive, também, na época, mesmo ano passado, né, este ano, foi difícil para administrar a solicitação de apoio do material, porque próprias empresas também estavam passando uma fase, né, de definição. Então, utilizei uma estratégia para que o arte de workshop seja realizado e no mês de maio e junho para que, desse tempo, né, para poder administrar, para receber o material, para realizar o workshop de artes. Nossa, que coisa linda! É, eu acho que a alegria das crianças, né, isso acaba indiretamente, né, acaba influenciando positivamente também para a família, certo? Com certeza. Então, eu acho importante e tanto que agora comecei dar um workshop para a Escola Estadual Lázaro Segal, que ficava 10 minutos na minha casa, né, para preparação para ingressar no Redescobrindo Japão para a primeira semana de 2022. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo sim, Emi. Nossa, quero muito agradecer. E aí, para finalizar, eu quero as considerações finais do Celso. Celso, me conta um pouquinho aí o que mais te impressionou nesse papo de hoje do Poder Nikkei. Bom, eu acredito que tudo tem os dois lados da moeda, né? Muitos podem olhar para aquele lindo quadro que vocês fizeram para apoiar as famílias para o bandinho, imaginar, nossa, isso daí deve dar muito trabalho, né? Deve ser cansativo e desistir, ou já ficar abatido de olhar o trabalho que dá para fazer uma obra daquela lá. Por outro lado, como eu falei, eu acredito que é uma grande oportunidade, além de aprender uma arte japonesa, ser um processo de acalmar os ânimos, passar o tempo nesse momento que a gente está com restrição e isolamento social. Mas, antes de encerrar, eu tenho algumas curiosidades. Mas, esse quadro, por exemplo, quantas pessoas participaram da construção dela e quanto tempo levou? Olha, levamos quase um mês e meio, tá? Porque cada entidade também retiraram o origami e a pessoa ficou dobrando em casa à noite, né? Depois que todos os origamis que foram entregados, quer dizer, todos os pássaros, origamis e tudo foram entregues, daí que nós marcamos no ateliê. Então, começava duas horas da tarde às sete horas da noite. Mas, só a parte do Oshibanae. A parte do Oshibanae, realmente, viu, foi um trabalho. A professora Alice, muitas vezes, teve que buscar no interior algumas flores que não estava difícil de encontrar aqui em São Paulo, né? Demorou mais ou menos um mês e meio também. E quantas pessoas envolvidas? Nossa, bastante, viu? Porque na biblioteca também do Fundação Japão também, paulistano que fora, né? Eu acredito que mais ou menos cinquenta, porque também teve a Associação Nikkei de Minas Gerais, né? Quando eu fui para o Festival do Japão em Minas, encontrei com o presidente seu Yotsumoto, ele também apoiou, e ele que foi para Brumadinho para verificar com a prefeitura para definir também o local. Depois, a Lume, que é coordenadora deste projeto, a JCI Brasil-Japão também, ela também foi para Brumadinho também, né? Mas acho que é mais de cinquenta pessoas envolvidas, porque cada entidade teve a Bijaica, a BUNI, né? JCI Brasil-Japão, né? E várias outras entidades que dobraram, né? Ah, o Tsuro, realmente, acho que mais ou menos cinquenta pessoas. Uau, fantástico. Bom, faz um parêntico. Eu acho que assim, desculpe, eu queria só falar uma coisa, né? Através desse projeto, nós aprendemos que unindo as forças não há fronteira. Certo? É isso que nós precisamos aqui no Brasil. Além de tudo, um belíssimo exemplo, né? Que a união faz a força. A solidariedade que corre nas vias brasileiras, misturado com a cultura japonesa, só pode gerar um resultado bonito como esse. Então, parênteses rápido aqui, agradecer a presença da Cláudia Bacidotto, que registrou sua presença aqui. Uma gratidão especial a Edwin Mabe, que foi presidente da JCI Brasil-Japão, prestigiando também nosso encontro. Muito grato por sua presença. E aí, passo a palavra agora para a Lu. Eu me queria agradecer. É muito bonito o seu trabalho e ver como ele está alcançando e tocando o coração de tantas pessoas, escolas públicas, pessoas que foram impactadas por tragédias e levar um pouquinho desse conforto com uma intenção tão bonita, porque as pessoas não podem estar lá para abraçar, não puderam estar lá para... Enfim, mas é uma forma bonita de mostrar essa intenção, e a intenção através do belo. Então, achei muito bonita mesmo. Parabéns. E obrigada, obrigada por ter aceito o convite e ter contado a sua história e tantas experiências incríveis. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês, né? E vamos unindo as forças, né? Tá? E vamos ver se a gente vai conseguir estender esse projeto Redescribendo Japão para outras escolas estaduais, né? Porque as crianças estão precisando com o Covid, muitos alunos, né? Ficaram meio perdidos. Então, é muito importante esse apoio. Eu agradeço muito por estar com o convite de hoje. Muito obrigada e muita gratidão. Nós que agradecemos. agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam nessa noite de hoje. Lembrando que o nosso propósito é compartilhar, né? Esse conceito da cultura japonesa para todas as pessoas que se interessam. E todos os meses tem encontro, mês que vem vai ter mais um tema. E para quem se interessou, se inscreve no canal que a gente já tem vários programas anteriores com temas, inclusive os alunos que participam do Redescobrir no Japão depois começam a se interessar e vão assistindo aí os programas anteriores do Poder Nikkei. E a gente vai terminando por aqui agradecendo, desejando um ótimo final de semana para vocês. Continuem se protegendo, segurança, né? E a partir de agora olhar as flores, olhar ao redor com essa contemplação, né? E para quem se aventurar fazer uma experiência e participar de um workshop, fazer um mochibanaê e aí vai ser muito bacana. Tá bom? A gente vai terminando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Bom final de semana para todos. Muito obrigada. Tchau.